Zubis Vamos Bobo, vamos brincar Vamos Bobo Tenho um porquinho, seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Ama o seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele toma banhos de lama e ama passear Ele me faz feliz o tempo todo Bom trabalho Bobo Tenho um porquinho, seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Ama o seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele ama comer espinofre Ele adora comer frutas Ele adora comida saudável Aqui Bobo, coma algumas frutas Bom menino Tenho um porquinho, seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Ama o seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele adora brincar com a bola e rolar morro abaixo Eu amo o meu porquinho Eu amo o meu porquinho, Bobo Tenho um porquinho, seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Ama o seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Nós te amamos Bobo Oh, veja só essa família de tubarões Ah, mas são tão fofos Vamos lá brincar com eles Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Bye Bye Shark Bye Bye Shark Bye Bye Shark Bye Bye Shark Mamãe Shark Irmã Shark Irmã Shark Irmã Shark Irmã Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Batas Mons Batas Mons Batas Mons Batas Mons Batas Mons Tá com fome Tá com fome Tá com fome Acabou 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 Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Dois macacos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Três macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Um macacos pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Coloque esses macacos de volta na cama É! O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha uma vaca E aí, irá 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 ir ao Com o mu aqui e o mu ali Lá o mu calmo E o mu muito novo O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha pintinhos Ia, ia, iô Com cocó aqui e um cocó ali Cocó e có pra lá e pra cá, em todo lugar Com um aqui e um mu ali Lá um mu, cá, um mu, mu, mu Em todo lugar o velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha alguns porcos Ia, ia, iô Com um oink aqui e um oink ali Oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com cocó aqui e um cocó ali Cocó e có pra lá e pra cá, em todo lugar Com um oink aqui e um oink ali Lá um mu, cá, um mu, mu Em todo lugar o velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha um cavalo Ia, ia, iô Com um relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oink aqui e um oink ali Oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e có pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu, cá, um mu, mu Em todo lugar o velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha um cachorro Ia, ia, iô Com um oink aqui e um oink ali E um oink ali Oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e có pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu, cá, um mu, mu Em todo lugar o velho fazendeiro John tinha uma fazenda Ia, ia, iô Johnny, Johnny Sim, papai Comendo chocolate? Não, papai Está mentindo? Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Irmão, irmão Sim, irmã Comendo doces Não, irmã Está mentindo? Não, irmã Abra a boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Hum, hum Muito bom Oh, oh Papazinho Oi, amorzinho Comendo o bolo Não, amorzinho Está mentindo? Claro que não Abra a boca Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Está mentindo? Claro que não Abra a sua boca Ha, 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 ha Tinha uns cinco na cama e um caiu Rolando, rolando Então eles rolaram e um caiu Tinha um quatro na cama e um caiu Rolando, rolando Então eles rolaram e um caiu Tinha um três na cama e um caiu Rolando, rolando Então eles rolaram e um caiu Rolando, rolando Então eles rolaram e um caiu Tinha uma cama e ele caiu Rolando, rolando Então ele rolaram e um caiu E uns cinco na cama e todos juntos disseram Boa noite Boa noite Como vai você? Papai dedo, qual a sua cor preferida? Eu gosto de vermelho, gosto de vermelho Ok Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Mamãe dedo, qual é a sua comida preferida? Gosto de pizza, gosto de pizza Eu gosto de pizza Ok Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, do que você gosta? Eu gosto de dançar, gosto de dançar Eu amo dançar Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, o que está fazendo? Cozinhando, cozinhando, amo cozinhar Bebê dedo, bebê dedo, onde está você? Aqui estou, aqui estou Como estão vocês? Bebê dedo, bebê dedo, gosta de brincar Sim, eu gosto, sim, eu gosto Eu quero brincar Ok, então vamos brincar Sim! Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, eu sou a rosquinha vermelha Rosquinha vermelha Rosquinha vermelha Olá, eu sou a rosquinha rosa Rosquinha rosa Rosquinha rosa Somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim somos as rosquinhas, as rosquinhas, as rosquinhas Sim somos as rosquinhas e nós amamos dançar Olá eu sou a rosquinha azul, a rosquinha azul, a rosquinha azul Olá eu sou a rosquinha laranja, rosquinha laranja, rosquinha laranja Somos as rosquinhas e nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, sou a rosquinha amarela A rosquinha amarela, a rosquinha amarela Olá, sou a rosquinha verde A rosquinha verde, a rosquinha verde Somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, sou a rosquinha roxa A rosquinha roxa, rosquinha roxa Olá, sou a rosquinha barrom A rosquinha barrom, a rosquinha barrom Nós somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Chuba, chuva, tá embora Pode vir em outro dia Todos nós queremos brincar Chuva, chuva, tá embora Chuva, chuva, não vai embora Adoro gotas de chuva no rosto Você não quer se juntar a nós Chuva, chuva, não vai embora Chuva, chuva, vai diminuindo Não vai porque está ficando bom Rolar na lama tão escura Chuva, chuva, continue vindo Chuva, chuva, continue vindo Splish, splash, vamos dançar Bem no tempo do seu som Chuva, chuva, continue vindo Chuva, chuva, pode voltar Chuva, chuva, pode voltar Chuva, chuva, pode voltar Muito obrigado, que dia mais legal A roda da ambulância gira, 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 gira Gira, gira, gira A roda da ambulância gira, gira Pela cidade Pela cidade Ah, aha, 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 aha A sirene do ambulância faz Uuuuh, uyuuuuu Uuuuh, uyuuu Uhuuu, uuuu Uuuuh, uuuuh, uuuu A sirene do ambulância faz Uuuuh, uuuuh Pela cidade Pela cidade A ambulância vem para ajudar, ajudar, ajudar A ambulância vem para ajudar pela cidade O doutor na ambulância salva o dia, salva o dia, salva o dia O doutor na ambulância salva o dia e cura o dodói A luz vermelha indica que tem ajuda Vem ajuda, vem ajuda A luz vermelha indica que vem ajuda E todo mundo grita Uhul! 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 A roda da ambulância gira, 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 gira A roda da ambulância gira, 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 pela cidade Felicidade! Felicidade! Amorzinho, vamos! É hora de tomar banho! Sim, eu amo tomar banho! Vamos! É hora de tomar banho! Hora de ficar tudo limpo! E você será a criança mais limpa que você já viu! Pegue seus brinquedos aquáticos! Pule na água! Bolhas, bolhas ao redor! Ok! Pegue o sabonete! Pegue o sabonete! Pegue o sabonete! Pegue o sabonete! É muito bom! Espingo, espingo! É hora de tomar banho! Hora de ficar tudo limpo! E você será a criança mais limpa que você já viu! É! Hora de lavar o cabelo! Pegue seu shampoo! Bolhas, bolhas ao redor! Olha essas bolhas! Lave seu cabelo! Lave seu cabelo! Lave seu cabelo! Lave seu cabelo! Muito bom! É hora de enxaguar o sabão! Hora de ficar tudo limpo! E você será a criança mais limpa que você já viu! Hora de enxaguar o sabonete! Pra te deixar bem limpo! Então você pode brincar como quiser! Ok! Enxaguar o sabonete! Enxaguar o sabonete! Enxaguar o sabonete! Enxaguar o sabonete! Muito bem! Isso é ótimo! Você está limpo e fresco agora! Pronto para uma história? Ah! Sim! 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 Tudo bem então! Hora da história! Hora da história! Hora da história! Hora da história! Bons sonhos, amorzinho! Boa noite, papai! Digo boa noite, você diz boa noite! Boa noite, você está pronto pra dormir! Vamos apagar as luzes! Estrelas no céu que estão brilhando pra nós! Bons sonhos e tenha uma boa noite! Boa noite, você está pronto pra dormir! 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 Ok, querida. É hora de se preparar para ir para a cama. Eu não quero ir para a cama. Querido bebê, vai escovar os dentes. Não, não, não. Eu não quero escovar os dentes. Querido bebê, vai escovar os dentes para que fiquem bonitos e limpos. Não, não, não. Eu não quero escovar meus dentes. Olha o Bobo. Olha como ele escova os dentes. Muito bem, Bobo. Ok, vou escovar os dentes. Bebezinho, coloque seu pijama. Não, não, não. Eu não quero usar pijama. Bebezinho, coloque seu pijama. É bem quentinho e aconchegante. Não, não, não. Eu não quero usar meu pijama. Olhe para a Dote com seu pijama fofinho. Amorzinho, você quer o seu pijama? Sim, eu vou usar o meu pijama. Amorzinho, é hora de ir para a cama. Não, não, não. Eu não quero ir para a cama. Amorzinho, é hora de ir para a cama. É tarde, você tem que dormir. Não, não, não. Não, não. Não quero dormir. Olha o Fifi. Ele já está na cama. E quase dormindo. Ok, vou dormir. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, amorzinho. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Com minha família no sol quentinho. Nadando, nadando na piscina. Brincando e jogando na piscina. Vamos nadar, vamos para a piscina É um dia quente e ensolarado Eu gosto de fazer bolhas, mexer meus braços e pernas Flutuar e prender a minha respiração Nadando, nadando na piscina Brincando e jogando na piscina Vamos nadar, vamos para a piscina É um dia quente e ensolarado Nos divertimos muito na piscina Vamos pular na água porque é legal demais Nadando, nadando na piscina Brincando e jogando na piscina Brincando e jogando na piscina Você viu meu urso? Não consigo encontrar Onde você ouviu pela última vez? Tenho certeza que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Já procurei pra todo lugar Mas não consigo achar Olhou no quarto da mamãe e do papai Ou no banheiro Talvez esteja debaixo da pia Onde será que deixou? Não, não está lá Você vai achar, amorzinho Não se preocupe Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Já procurei pra todo lugar Mas não consigo achar Você olhou na sala de TV Estávamos assistindo a um filme ontem à noite Debaixo do sofá na prateleira O ursinho é marrom? Não, é azul Oh, bem, continue procurando, amorzinho Eu sei que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Você pegou meu ursinho de pelúcia Porque isso não seria justo Eu não peguei seu ursinho de pelúcia Eu tenho muitos meus Mas você pode olhar no meu quarto Se você realmente quer saber Ah, não está Eu te disse Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Você escondeu meu ursinho de pelúcia Por favor, seja gentil e me devolva Eu não esconde seu ursinho de pelúcia Eu estou brincando lá fora Olhe bem debaixo da cadeira Ou perto da sua cabeceira Oh, ah, ah Encontrei meu urso Encontrei meu urso Encontrei meu brinquedo Estava no meu quarto Eba! Debaixo do meu travesseiro Eu deveria ter olhado aqui também Ups! Encontrou o seu brinquedo Encontrou o seu brinquedo Hip, 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 hooray! Sabíamos, queria encontrá-lo Agora você pode brincar Amorzinho, você tem que acordar É hora de ir pra escola Você vai se atrasar Não, 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 não Quero levantar Eu quero ficar na minha cama e deitar Acordar cedo pode ser bem legal Terá mais tempo pra brincar Ok Vou levantar Assim sim, muito bem Muito bom Amorzinho, você tem que escovar Pegue sua escova pra seus dentes limpar Não, 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 eu não quero escovar Não preciso pegar minha escova pra limpar Escovar os dentes é muito importante Pra sempre ser saudável e brilhante Ok Vou escovar meus dentes Amorzinho, é hora de tomar banho Vamos ficar limpinhos pra poder ir pra escola Não, 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 não quero tomar banho Eu não gosto de banho Não, 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 não Tomar banho é bom pra você E pode ser bem divertido Ah, ok Eu vou tomar banho Amorzinho, é hora de tomar café Sente aqui na mesa e tome o seu leitinho Não, 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 eu não quero leitinho Eu não quero leitinho Não, não, não Tomar leite é saudável pra você Vai te manter fortinho Ok Vou tomar leite Muito bem Agora está pronto pra ir pra escola Tchau mamãe e papai Depois de brincar lá fora Lave as mãos Depois de brincar com areia Lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os gemes longe Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os gemes longe Depois de brincar com areia 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 Os gemes longe Após ter ido ao banheiro Lave as mãos Antes de tocar na comida Lave as mãos Você deve sempre Lavar as mãos Pra manter os gemes longe Sempre devemos Lavar as mãos Pra manter os gemes longe E como lavamos a mão corretamente? Hum, amorzinho Nós vamos mostrar pra você Pegue o sabão E use um pouco de água Esfregue os dedinhos E as mãos Lave as mãos Assim Bem limpinho Assim Você estará saudável E limpinho Se sempre Lavar as mãos Muito bom Muito bom Muito bem Cinco bebezinhos Pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Chega de bebês pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico A mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Coloque esses bebês pulando na cama Coloque esses bebês de volta da cama Um bebezinho pulando na cama Mamãezinha Eu estava correndo e escorreguei Eu me machuquei E agora o que eu faço pra dor acabar? Oh, vem aqui amorzinho Vamos passar água no seu joelho Vamos limpar o dodói E depois colocar um mandei de Você tem que tomar mais cuidado Quando estiver correndo, tá? Sim! Não corra muito rápido Eu vou tomar mais cuidado Obrigada mamãe Eu te amo! Eu também te amo, meu amorzinho Eu estava voando com a minha pipa Mas eu caí e me machuquei Papai, me ajude por favor Vem amorzinho Vem amorzinho Vamos limpar esse dodói Nas suas mãos Agora que já está limpinho Podemos fazer corativo Você tem que sempre olhar pra frente Quando estiver correndo Sim, eu vou Obrigada papai Eu te amo, amorzinho Eu também te amo, papai Vá brincar Oh, não! Ai! Mamãezinha Eu estava pegando um livro e caiu Na minha cabeça e agora tá doendo Me ajuda o que eu faço Meu amorzinho Vamos colocar gelo pra aliviar Deixe um pouquinho que vai ajudar A dor logo já vai passar Meu amorzinho Pode me chamar quando precisar de ajuda pra pegar alguma coisa Sim, mãe Agora eu sei Na próxima eu vou pedir sua ajuda Pode pedir mesmo Na próxima você vai ficar seguro Obrigada Eu te amo, mamãe Eu também te amo Estamos seguros Obrigada mamãe e papai Por cuidar de nós Vocês fazem que os dodóis subirem Ah, cadê o bebê? Achou! 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 Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Achou! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Está atrás da cortina? Não Não Hum Está embaixo da coberta? Não Hum Aham Debaixo da cama Yeah Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Hum 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 Será que está atrás do sofá? Hum 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 Hum, atrás do ursão Achou! Achei! Achei você! Achei você! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está na sala de jogos? Não! Está atrás dos blocos de construção? Não! Ah, atrás da cadeira! É! Achou! Achei você! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está atrás da árvore? Não! Será que está no balanço? Não! Ah, no escorregador! É! Você está atrás da árvore? Achou! Achei você! Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Estão prontos para o jogo dos formatos? Sim! Ok! Então vamos lá! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem quatro lados É um quadrado É um quadrado Muito bom! Me mostre algo quadrado Isso e isso Muito bem! É um quadrado Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem três lados É um triângulo Muito bem! Me mostre algo triangular Isso ou isso? Muito bem! É um triângulo Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Qual formato é esse? Não tem nenhum lado Hum! Sabe qual é esse formato? É um círculo Muito bem! Me mostre algo circular Ah! Isso! Muito bem! Isso é um círculo Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem quatro lados É um retângulo Muito bem! Pode me mostrar um retângulo? Isso ou isso? Muito bem! Esse é um retângulo Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem cinco braços É uma estrela Muito bem! Pode me mostrar algo no formato de estrela? Isso ou isso aqui? Muito bem! Isso é uma estrela! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? É a retângulo E super fofo É um coração Muito bem! Pode me mostrar um coração? Isso! Ha ha ha! Muito bem! Isso é um coração! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Uhul! Isso foi tão divertido! Podemos brincar de novo? Ha ha ha! Uhul! Ah! 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 Papai, você pode já ler uma história? Ah, claro! A história é Chapeuzinho Vermelho! Ha ha! Eva! A Chapeuzinho Vermelho saiu um dia Um dia! Ela estava indo para a casa da vovó bem distante Bem distante! Ela seguiu um caminho pra floresta escura Pra chegar à casa da vovó o mais rápido que pudesse Ou mais rápido que ela pôde! Ha ha ha! Um grande lobo mau apareceu Oh! Um lobo! Ele ergueu o chapéu e disse Como vai você? Minha vovó está se sentindo mal Estou levando biscoitos para ela ficar boa Ah! Eu tenho que correr! A minha vovó está me esperando! Adeus! Adeus! Mas o lobo mau conhecia um caminho mais rápido Mais rápido! Então chegou na casa da vovó antes da Chapeuzinho Ah não! Ele colocou a vovó no armário Vestiu as roupas dela e pulou em sua cama A Chapeuzinho Vermelho chegou em casa Na casa! Querida vovó, eu vim o mais rápido que pude Que orelhas grandes você tem? Que olhos grandes você tem? Vovó, que dentes grandes você tem? Ou melhor, para de comer Ah não! Socorro! Socorro! A Chapeuzinho gritou Socorro! Socorro! Então entrou um caçador que estava na floresta A floresta! O caçador agarrou o lobo E colocou ele dentro de um saco E o lobo mau, ele nunca voltou Ele nunca voltou Estamos seguras agora vovó Disse a Chapeuzinho Disse a Chapeuzinho E ajudou a vovó a voltar para sua cama Para a cama Felizes comeram os biscoitos É assim que essa história termina E é assim que essa história termina! Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Três porquinhos tinham três casinhas Todas em fileira, todas em fileira Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez Era uma vez A minha casa é feita de palha A minha casa é feita de graveto E a minha casa é feita de tijolos Oh, não! O lobo se aproximou da primeira casa e disse Deixe entrar, deixe entrar Não pelo pelo no meu queixo, queixo, queixo Não, não, não Ok Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar, bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casinha derrubar O lobo se aproximou da próxima casa e disse Deixe entrar, deixe entrar Não pelo pelo no meu queixo, queixo, queixo Não, 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 não Ok Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar, bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casinha derrubar O lobo se aproximou da próxima casa e disse Deixe me entrar, deixe me entrar Não pelo pelo no meu queixo, queixo, queixo Não, 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 não Ah é? Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar, bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casinha derrubar Fazendeiro de São Lobo Você não pode fazer isso, não pode fazer isso Fazendeiro levou o lobo embora E os três porquinhos ficaram seguros E essa foi a história dos três porquinhos Três porquinhos, três porquinhos E essa foi a história dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez